E duas pessoas em Paranavaí acabaram ficando milionárias ao receber uma bolada que juntas somou mais de 2 milhões de reais. Tudo isso aconteceu neste fim de semana aqui na cidade de Paranavaí. Uma delas acabou ganhando mais de 1 milhão de reais na Loto Fácil e a outra acabou ganhando 1 milhão de reais no Nota Paraná. O jogo foi feito em uma casa lotérica e o apostador acertou 15 dezenas e faturou uma bolada. Para ser mais preciso, 1 milhão e 159 mil 430 reais e 39 centavos com um jogo simples, um jogo aí da Loto Fácil. Ele foi lá, fez o seu jogo e acabou levando para casa essa bolada. E olha, não para por aí não, a cidade de Paranavaí está com muita sorte porque uma moradora do Jardim Santos Dumont também faturou 1 milhão de reais. Dessa vez no programa Nota Paraná, que é um projeto do Governo do Estado que devolve parte do ICMS pago nas compras do comércio varejista e também distribui prêmios mensais aos contribuintes cadastrados que pedem o CPF na nota. Agora, cá para nós, eu pergunto para você, o que você faria com 1 milhão de reais hoje, hein? Deixa essa pergunta no ar para você. Obrigado. 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 Obrigado.